Aqui nesse ambiente nós temos essa estante, que é uma estante já em linhas retas, né? E você tem um outro fornecedor, que é a JR Marcenaria, que faz toda a parte de marcenaria para você. E aqui nessa sala você tem essa estante, que ficou bonita. Nessa estante, como a gente estava usando o azul marinho, as paredes mais escuras, eu queria fazer uma estante clara. Então, a gente fez uma estante em laca branca e o fundo dela em madeira frejó. Para destacar, inclusive, os nichos, né? Tudo que você coloca na frente, destaca com a laca branca. Eu acho que ficou bem bacana. A televisão trouxemos um pouco para frente, preencheu a parede inteira e ainda tem iluminação com fita de LED por trás ali nos espaços. Ficou super bonito. E da JR você também tem a cozinha e a sala de almoço. Isso, a JR é a Marcenaria queridíssimos, parceiros de vida, já trabalho com eles há muitos anos. E são impecáveis, assim. Fora o que são boa gente, né? Que eu acho que é muito legal você ter uma parceria com quem te dá retorno, qualquer problema que acontece estão juntos. Então, são os queridos. Eles fizeram uma cozinha e uma sala de almoço muito linda, muito linda mesmo. Em azul. Em azul, exatamente. A gente fez uma laca, assim, de primeiríssima, num tom de azul. Fizemos vários testes de cor e com todo o resto branco. Boiserie na copa, a cozinha com um revestimento retrô branquinho, azulejinho pequeno. Ficou os tampos, né? Como a gente estava usando a Marcenaria azul, a gente resolveu fazer toda a parte de tampo e um nicho na cozinha. Tudo que é mármore, pedra, branco. E ficou bem legal. Tá bonito. Ficou bem bacana. Eu vi pessoalmente. Tá lindo.